5x1 já? 5x2 agora? Tirei S pelo menos Ah, porque eu matei 4 carinhas só Puta, não gravei mano Eu vou ficar gravando tudo também Bora Vai Zé, vai Zé, vai Zé, corre Corre que tá longe ainda É não, de 2, indo na frente, rapidão Oh, tô sem sangue, usamos aí Chega aí Caralho Olha seu trouxa Falou na mecha Vai Zé Aqui é met... Vamos Jose Mete 12 lá mano Toma logo, vai Mete 12 Fala logo, vai Lá Safarinha voando. Mata logo, vai. Vai, vai de bazuca, vai. Ou ele vai ter bazuca, vai. Vai. Vai, 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 vai. Aí, já era, acabou. Vamos lá. Certo. Chris! Tem um cara do meu lado aí. Já fechou. Fuzira, fuzira, fuzira. Tem pra todos, tem pra todos. Cola, 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 rápido. Vai, 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 vai. Chega, chega, chega. Tirando até onde... Eu não sei nem pra onde eu tô tirando, mano. Rapidão, mano. Tá, dinheiro, mano. Caralho. Pode ir na frente, mano. Isso aí. Mata aí, mata aqui, ó. Bora. Ó, vou aparecer um monte, você mata aí. Vai, vai. Tô indo e bora, ó. Vai atirando, vai atirando. Tira, tira. Tira de novo. Faz gol ali, ó. A musiquinha nem tocou direito. Enxucou de ouro aí. Puta, aqui é uma chapa pra caralho, mano. Tava de crema. Tava de ir embora, mano. Consegue ir embora? Vamos. Segue, toma. Deixa o meu sangue aqui. Pera aí, chega aí. Ó, só me seguir com o seu caminho. Só me segue. Tava de novo, velho. Vamos embora. Vai, bora. Vai, vem aí. Vem. Toma a escada aí. Vai reto, vai reto. Pera direita aí. Eita, porra. Pô, caralho. Aí, bora. Vem, vem. Vai pro meio, vai pro meio. Vai pro meio aqui, ó. Bora, bora, bora. Nem vai pros lados. Peguem aqui, ó. Mano, aqui é foda, mano. Vambora. Vem. Vem, vem. Vem, vem rápido. Dá um tiro de bazuca lá no fundo, José. Bazuca, bazuca, bazuca. Tá porra. Ó, caralho. É mim, não. Vem. Tá sem sangue, hein. Vem, 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 vem. Cara ali em cima. Não, deixa ele, pô. Vem, 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 vem. Falou, fui. Bora, vem, vem, vem. Vem, tô atrás. Tô na bota. Tá. Tá. Não, vai vir a barata aqui, mano. Bota as baratas aqui. Bota o espange aqui. Como aí? Que? O que? Bota o espange. Por que espange? Barata, pô. Vamos ativar aqui, ó. Ah, tem que ser nós dois, ó. Vai, puta. Vai logo, vai aí. Vai, José. Pegar a erva aqui, ó. Ah, disfarçando pra caralho. Caralho, José. Pegar a erva, mano. Não sabia que tinha erva ali, não? Você tá enferrujado, hein, José. Pegou esse speedrun, hein? Quero ver essa parte de tudo, hein? Pegar a erva aqui, caralho. Caralho, deu uma jogada aqui, você viu? É, deu uma travada aqui. Mata aí, vai. Acho que é agora. Só me vergonha, viu? Esse speedrun. Speedrun. Mas é para! Eita porra, matei! Nossa! Eita porra! Claro. Speedrun da depressão. Calma aí. E aí, cara. É mesmo foda. E aí, cara. Eu chorei aqui, mano. Oh, tem esse cara que dá... Dá medalha aí, mano. Então, eu tô ligado. Só não sei quem. Nossa, fica apertando o X. Aí, aparece. Não dá pra matar, né? Vai, 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 vai. Coi, 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 coi. Tem que jogar a lágrima aqui. Olha aqui a medalha. Deu um monte, mano. Ai, caralho. Vai, vaca. Compara aí? Conseguiu? Consegui. Puta, eu chorei e não sei que é a lágrima aqui. Pra não atrasar o speedrun. O pessoal era pra ele até o sonho, mano. Speedrun da depressão. Speedrun da depressão. Você vai, mano. Pegar a Eva ali, mano. Pegar a Eva. Pegar a Eva. Ô, José, sabe o que é? Você é o famoso abonete. Ó, esse mestre... Mestre, ele tem uma parte de coisa, ó. Olha aí, ó. Vou dar uma iniciada aqui do restart. Pega aí. Isso. Tá tudo pra mim. Chega aí. Chega aí, chega aí. Ó, vamos pegar as coisas dessa tela. Desse mestre. Pois não, mata ele. Filmeza? Vou dar restart aqui. Mataram, mataram. Não vai. Passa tudo aí. Passa, passa. Passa, passa. Passa, passa. Passa, passa. Passa, passa. Fazer tudo, ó. Ó, vai pro lado esquerdo. Não, eu vou pro lado esquerdo, só pro direito, hein. É a parte de coisa. Vai. Você vai pra onde? Qualquer lado, hein. Vai. Pode ser qualquer lado, velho. Fui fudido. Vai, vai. Ó, tem metod... Ó, tem a dor de 100. Dois spray. É isso. Aqui, então, ó. Mata aí, pode matar, pode matar, pode matar. Cadê ele? Aqui, ó. Mata, mata. Só uma. Ó, gravou aquela parte lá? Qual? Tá a erva lá. Acho que sim. Tá a erva lá? Quem o conhece? befomer á cílhão. Três aqui. Tным 對. Ó, que é isso aí.